Olá, Beauty Lovers! Eu fiquei de abrir esse box recebido aqui da Baune com vocês, então bora lá! Olhem o capricho que eles me mandaram, olhem esses produtinhos, eu tô muito ansioso, vamos lá? O primeiro que eu tô abrindo é esse daqui, o esmalte, cor Gabi, metalizado, gente, tem longa duração e olhem essa cor que perfeito! Depois tem esse batom bala, que ele é bem hidratante, tem óleo de rícino na formulação, olhem só que cor perfeito e eu adoro esse efeito sutil! Depois eu vou complementar com o vinil gloss que veio, esse daqui da cor Bifani, ele não é pegajoso, tem um cheiro impecável, tem 2% de ácido hidrolônico e estimula a produção de colagem e elastinina, perfeito, amigos! E agora vamos pra lapiseira retrátil, essa aqui veio na cor marrom, chique! Olha aqui a ponta, ela é bem macia, tem traço uniforme e cor intensa, tem cera de Candelis e Carnauba na fórmula, olha, fez uma coisa bem egípcia, adorei, perfeito! E galera, se vocês querem esse produto de muito mais, olhem só a surpresa, tem meu código aqui, tem 10% OFF, aproveitem, hein? Façam lá, coloquem esse código, um beijão! Só pra não esquecer, coloquem o código de novo, hein? Anota aí o código, 10% OFF! Vamos na Baune! Tchau!